Estamos hoje aqui, mais uma vez, com grande alegria, fazendo essa entrega de mais uma remessa. Na verdade, hoje a gente vai entregar duas remessas de títulos. A gente vai entregar para quem se enquadrou na regularização fundiária social, no reúrbio social, e para quem enquadrou no reúrbio específico. Então, hoje a gente vai estar entregando mais ou menos 43 títulos, com as entregas que a gente já fez aqui no bairro, sendo essa a terceira vez do nosso encontro aqui com a população. A gente já está quase fechando o bairro, somando mais ou menos quase 200 títulos entregues, já prontos, que a prefeitura já concluiu. Aproveitando aqui a oportunidade, já convido ao restante da população daqui do bairro, que ainda falta procurar o setor, levar sua documentação, preencher um formulário. Ah, mas eu já fiz outras vezes essa nova, lembrando que esse novo recadastramento é só um requisito, que a gente precisa, um controle também, dessa nova entrega de documentação, do que a população precisa fazer ao setor. Mesmo que já foi feito em outras épocas, já tentaram, mas assim, como a gente tem esse requisito, quem ainda não procurou o setor precisa ir lá procurar, preencher o formulário, para que a gente possa, a partir daí, dar entrada nessa solicitação, né? Nessa solicitação de requerimento de título. Peço que quem não procurou o setor de tributos, né? A partir de segunda-feira, no horário comercial, das 7 às 11, da 1 mais 5, nos procure lá, né? A gente está com toda a nossa equipe aguardando aí para a gente fechar o bairro, né? Então, são em torno de 374 lotes que a gente precisa fechar o nosso bairro e entregar para toda a população aí. Então, para quem não conseguiu estar pegando exatamente hoje, pode ir lá no centro de tributos. Aqui hoje será a entrega dos títulos que já ficaram prontos, né? Quem não conseguir pegar aqui hoje esse título, porventura teve alguma eventualidade, né? Quem impossibilitou de vir aqui hoje, a gente vai estar remarcando uma nova data, né? Juntamente com o nosso prefeito, com toda a gestão, para a gente fazer essa entrega. Então, assim, às vezes vai querer a pessoa ir retirar lá no setor e não pode? Não, não é que não pode. É que a gente vai estar marcando uma nova data e chamando todos juntos aqui para a gente, para esses que não conseguiram retirar hoje, vir numa próxima data retirar. Mais uma noite de alegria aqui do bairro Boa Esperança, a entrega de mais 43 títulos. Dentre esses títulos estão os especiais, né? Que foram as pessoas que não passaram pelo critério do social e que pagaram no cartório a taxa. Então, a gente fica muito feliz desse programa estar sendo realizado aqui no bairro e que a população do bairro está procurando. Ainda falta, né? Que a gente já vai pedir aqui a colaboração de todos, que venha até o setor de tributos, leve a documentação para que receba o seu título aqui, né? Ficar o seu imóvel regularizado, né? Tudo certinho, aproveitando o reúrbio.